Não é quem sofra no mundo como uma mãe amorosa Seu sofrimento é profundo, vive triste e pensará Cuidando dos filhos seus, entregando-lhes a Deus E a Maria concebida perde a saúde e o som E tem vezes que no abandono termina o resto da vida Se um filho cai doente e a mãe para lhe servir Passa a noite impaciente, sem ter direito a dormir Do seu filhinho cuidando, beijando, acariciando Tristão e aperreada Como coração sem dolo, deitamos o filho do colo E passa a noite acordada Depois que amanhece o dia em sua luta diária Dando ao filho garantia e assistência necessária Depois que a família cresce, tem moça que se envaidece E nem sequer se lembra dela Começa arranjando amores Porque não sabe das dores que a mãe padeceu por ela Quando é um rapazinho Muda logo a diretriz dos pais Esquece o carinho e vai para o sul do país Lá se entrete com ganho O prazer de todo tamanho Nem se lembra mais de cá Na farra e na bebedeira Esquece a mãe verdadeira E termina a vida por lá Uma mãe derrama pranto pelos filhos Toda hora por eles padece Tanto, mas nenhum filho irá dar Uma filha finalmente Só sabe o que uma mãe sente Quando um filhinho ela tem Filho que no pai esquece Só sabe o que um pai padece Quando ele é pai também Se a mãe vê um filho dela Numa luta com alguém Pelo amor que tem ela Entra na luta também Não respeita tiroteio Do barulho entrando no meio Com o peito encorajado Se transformando em guerreira Passa por bala e peixeira E vai buscar seu filho amado Se por casualidade Um filho erra uma vez Nas mãos da autoridade É conduzido a um xadrez A mãe derramando o pranto Envolve o rosto no manto Num sentimento sem fim Com o rosto lacrimado De chorando ao delegado Salte ele prenda Finalmente uma mãe sofre Mago, desgosto e tortura Coração de mãe É cofre de guarda Toda amargura Pelos filhos tudo faz Além disso ainda mais Catiga do seu dever Não tem descanso um segundo Que a pobre mãe nesse mundo Só ficou para sofrer Não tem descanso um segundo Que a pobre mãe nesse mundo Só ficou para sofrer Bom dia Obrigado Obrigado